Hoje, 30% dos brasileiros sofrem de hipertensão arterial. É uma doença silenciosa que atinge adultos, adolescentes e também mulheres grávidas. Dr. Luiz Bortolotto, ele é diretor da unidade de hipertensão aqui do INCOR. Doutor, o que é a hipertensão arterial? A hipertensão é uma doença crônica onde a pressão dentro das artérias, que são os vasos que conduzem o sangue, fica elevada. Isso aumenta a tensão e sobrecarrega o coração na hora do batimento e também sobrecarrega as artérias na hora que o sangue flui pelos vasos para irrigar os órgãos. E quando muito elevada, ela apalha a irrigação dos órgãos e sobrecarrega, por exemplo, coração, cérebro e rim. Então, é muito importante ter o controle da pressão. E hoje os valores dessa pressão dentro dos vasos elevados para considerar a hipertensão é maior ou igual a 14 por 9 ou 140 por 90. Quais os tratamentos disponíveis para tratar a doença? Hoje é muito conhecido como o melhor jeito, tanto de prevenir por hábitos de vida salvável e os hábitos de vida saudável também podem ajudar no tratamento. Então, reduzir o sal na comida, diminuir o peso se tiver excesso de peso ou controlar o peso para evitar obesidades, praticar atividade física, evitar o excesso de álcool, ter um controle do estresse melhor. Isso tudo ajuda muito a prevenir e também, em alguns casos, até a controlar. Isso é recomendado para todo hipertenso. Além disso, nós dispomos de vários medicamentos que atuam em diferentes pontos do organismo para controlar a pressão, como vasodilatador e também diuréticos, por exemplo. Aqui no Ambulatório do Incor, vocês atendem cerca de 4 mil pacientes hipertensos, presencialmente. Mas vocês também têm um aplicativo que ajuda ali no controle da hipertensão para quem está em casa, né? Isso. Nós fizemos um estudo piloto com um aplicativo para poder monitorar o paciente que está em casa, faz a sua medida de pressão em casa, lembrando ele de como fazer o uso adequado do medicamento, quantos passos ele pode dar por dia, a forma da dieta. E esse estudo inicial piloto nos foi muito favorável de que melhora o controle, o paciente se engaja mais. Então, a nossa ideia é estender esse estudo e ampliar muito mais do que a gente fez até agora para os nossos pacientes. A obesidade, o estresse do dia a dia fazem com que muitos brasileiros não consigam dormir muito bem à noite, né? Como que isso impacta na pressão? É, tem duas coisas, né? Que ajudam na pressão mais elevada em relação ao sono. Uma é o próprio distúrbio do sono, a gente tem estudado isso aqui, temos um grupo fazendo esse estudo, é que a insônia, a dificuldade de dormir pode originar alterações dos vasos que levam à pressão mais alta. E a apnea do sono, que é aquela diminuição da respiração durante o sono, diminui o oxigênio, e isso pode fazer levar à pressão. E o tratamento disso pode corrigir a pressão elevada. Doutor, tem um procedimento considerado novo, né? Que é a denervação renal. Queria que o senhor me falasse um pouquinho como que esse procedimento ajuda no controle da pressão. É, a denervação renal é um cateter que é colocado na artéria que manda sangue para o rim, emite alguns choques, ondas de radiofrequência, que vão diminuir a ação dos nervos nos rins. Essa diminuição da ação dos nervos no rim, ela promove uma melhor saída do sal pelo rim, então o rim elimina mais sal, diminui a retenção de líquido, e isso ajuda muito no controle da pressão, principalmente nos casos muito graves de difícil controle. Música Música